Então nós estamos aqui no mapa, isso aqui é um motor AP 2.100 turbo Então o que a gente tem aqui, vamos lá Olha o meu mapa de ignição aqui, sempre progressivo Ignição por RPM, sempre progressivo Eduardo, mas eu estou vendo que você tem bastante ponto de ignição aqui Esse carro aqui pessoal, ele tem uma característica Primeiro, ele tem uma cilindrada grande, é um motor 2.100 Segundo, a gente está utilizando aqui um comando 298, é um comando bem alto Então, vocês vão ver depois ali no mapa, vocês vão ver aqui o interessante que é o mapa de injeção dele Então as vezes a gente tem que trabalhar com mais ponto de baixa, mesmo para o motor não ficar muito morto Então eu já tenho um motor que é destachado Tenho um comando de válvulas com uma graduação alta Então o cruzamento dele é um pouco mais baixo Então eu já perco mais a compressão em baixo, enquanto não tem pressão de turbo Então o carro já fica mais ruim de baixo Então eu tenho que trabalhar com um pouquinho mais de ponto sim Mas olha só, o meu ponto de ignição sempre sobe, ele não fica travado em lugar nenhum Até aqui, ele sobe mais forte, daqui para cima ele sobe um pouco mais amenizado Vocês podem observar aqui na tela Mas olha o que temos aqui, compensação por MAP Na fase aspirada eu coloco mais ponto ainda Aqui no 00, que é a nossa pressão atmosférica Então o que acontece, enfiei o pé, a turbina ainda não está mandando ar É o 00, então aqui eu não tenho correção nenhuma Começou a entrar pressão de turbo, eu começo a derrubar Começo a derrubar ponto Então olha só, eu tenho, primeira coisa, eu tenho que tirar ponto Onde eu tenho pressão de turbo Muita gente fala, Eduardo, mas eu tenho que derrubar muito ponto Olha só o meu mapa de ignição, esse motor gira 9 mil A gente normalmente está usando agora 8 mil, mas esse motor eu já girei 9 Está aqui, a 8 mil eu tenho 32 graus Se eu tiver 1 kg de pressão, eu vou ter 32 menos 9, eu vou ter 23 graus Para muita gente pode achar que é muito E é uma turbina grande, é uma HX40 Lá com 2 kg de pressão eu estou tirando 13, eu vou ter 19 graus Então ainda vou ter muito ponto Esse carro realmente, por quê? Porque o motor, essa preparação Que eu tenho é uma preparação diferente Eu uso menos taxa no motor para eu conseguir trabalhar com mais pressão A potência vem mais gradativa É uma preparação diferente Mas o que importa nesse momento aqui É a gente estar falando aqui, o que vocês estão vendo Conforme vem entrando pressão positiva Pressão de turbo, está aqui marcando a pressão A gente vem tirando ponto de ignição Então esse é o ponto que vocês tem que cuidar Aí a gente vai para o mapa de injeção E aqui eu quero que vocês se atentem a uma coisa interessante Vocês estão vendo que nessa faixa aqui Eu tenho toda ela com bem pouco combustível O que acontece? Para quem lembra, eu falo várias vezes Que é possível você fazer o acerto de um motor Com comando alto, ou acerto por MAP e não por TPS Está aqui, esse motor aqui usa um comando 298 E é um comando, é um special order Onde eu tenho um cruzamento de comando Meu lobby center para um carro turbo Normalmente é 114, 115 Alguns casos especiais 116 Um cruzamento, o lobby center de um carro aspirado É de 108 para baixo Eu fiz um comando turbo Special order para esse carro aqui Foi feito na Argentina Onde eu tenho 110 de lobby 110 Ele é uma intermediária entre um comando de aspirado E um comando de turbo Porque eu queria que o motor girasse um pouquinho mais De uma forma diferente Então eu tenho bem pouca depressão Por causa do cruzamento ser muito fechado Quando a gente coloca 114, 116 Você fica com o cruzamento mais aberto Você não perde tanto abaixo do carro Então a minha marcha lenta fica aqui Em torno de 1100, 1200 RPM Em menos 20, menos 22 Então vai ficar procurando aqui Então como eu tenho um mapa completo Que vocês podem estar olhando aqui Então eu não tenho problema Eu posso fazer o acerto Então na verdade Quando eu estou funcionando Meu motor ele só funciona daqui para cá Só nessa faixa para cá Então é da finalzinha da fase aspirada Para o início da fase turbo Por quê? Porque eu tenho um comando de graduação Bem alto aqui Lembra que eu falei para vocês Que quando a gente tem um mapa acertado Na fase aspirada A fase turbo se torna mais fácil? Então olha só Então eu tenho aqui O meu mapa acertado Na fase aspirada Até o 00 Pode ver que para a fase turbo Fica mais fácil fazer Porque eu vou pegar e vou dar um pulo De aproximadamente 1 milissegundo a mais Da onde eu tenho o 00 Que é a fase aspirada Para a fase turbo E daqui para frente Fica fácil eu fazer o acerto Sempre lembrando senhores O meu acerto sempre é Subindo com o mapa linear Eu nunca venho e dou um salto Muito grande de combustível É ruim quando você faz Esse salto muito grande Pode ver aqui no 00 Tenho aqui 2.910 2.91 milissegundos Beleza? Aqui Lógico Ai Eduardo Mas aqui você deu um salto De 1 ponto Aqui daria 1 milissegundo 1.1 Não é um salto Muito grande Assusta Porque sai do 2 para o 4 Mas aqui nós temos 910 né Então não é um salto Muito grande Beleza? Tanto que aqui eu estou usando 6.42 do bico injetor Vocês estão olhando o quadradinho Ali ó E aqui do lado eu estou usando 8.62 Então não é muita diferença Tá? Essa diferença aqui É linear e é progressivo Que vocês podem ver aqui ó Conforme dentro Da minha pressão de turbo Vai subindo o meu RPM Eu estou subindo linear Gradativo Tá? Para não dar encontro brusco Daquela lavada de combustível E sempre vai subindo Ai Eduardo Mas você chegou aqui ó E daqui para frente Você não subiu mais Porque está sempre repetindo Os mesmos números Vocês estão observando Aqui ó Então vamos dizer Que eu tenho 4.000 RPM Vamos pegar um número Absoluto Que 4.000 RPM Daqui para frente ó Tudo 5.410 Até o final ó Tá? É tudo gradativo Eu não estou colocando Na pressão Maior tempo de injeção Por que que eu não faço isso? Porque eu tenho Uma segunda bancada De injetores aqui ó Ó a minha segunda Bancada de injetores Então o que que acontece? Eu começo a acordar Ela no 0.2 Na verdade do 0.0 Para o 0.2 É interpola Então aqui eu já começo A acordar ela Se eu tenho tempo De injeção Já me aplica O meu Dead time Do bico injetor Tá? Então eu já vou somar Esse valor junto Com o dead time E aí A partir de um quilo Eu já não Alimento Eu já não mudo O meu tempo De injeção Da primeira bancada Eu permaneço Com ele congelado Beleza E começo a trabalhar Já na minha Segunda bancada Com o tempo De injeção Mais forte A partir De um quilo Só que antes disso Eu já começo A acordar A minha segunda bancada Pra que? Pra mim já vim Resfriando o ar Então O maior segredo Quando você está Utilizando um carro turbo E você tem Uma bancada Suplementar É que essa bancada Suplementar Preferencialmente Esteja na Pressurização E aí você Acorda ela Já no início Da parte De pressão Positiva Pra que ela Comece Resfriar o ar Aí muita gente Vai falar assim Tá Eduardo Mas o combustível Sequestra a temperatura Do ar? Sim Eu resfrio o ar? Resfrio Mas eu não estou Esquentando o combustível? Sim Se o meu combustível Está mais quente No caso aqui O álcool Né? Álcool e metanol Se eu consigo Esquentar um pouquinho O álcool e o metanol A minha velocidade De queima É maior Se eu tenho Uma velocidade De queima Uma frente De chama maior Eu aproveito Melhor Aquele meu combustível Eu utilizo Menos ponto E eu consigo Ter um CA50 Lembram do CA50 Das outras lives Que é o momento Da explosão Que é entre 7 e 9 graus Pós PMS É o chamado De CA50 Então o que acontece Nesse momento Se eu tenho Um combustível Que ele está Aquecido A minha velocidade De queima De queima Dele é maior Se a minha velocidade De queima É maior Eu uso Menos ponto Com menos ponto Eu freio menos O meu pistão No seu ponto morto Superior Então eu estou Só melhorando O meu sistema Resfriei o ar Ar frio Maior potência Combustível quente A gente tem A gente tem a questão A gente tem a questão Da aceleração Na frente de chama Uso menos ponto Freio menos Meu motor Maior potência Disponível Com menor consumo De combustível Para esse veículo A gente tem a questão De queima A gente tem a questão De queima A CIDADE NO BRASIL